Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 9 horas da manhã com mais um programa Carro Bem 10. Lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. A partir de agora, você vai conferir aqui comigo as melhores ofertas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Honda Gabivel. Tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com ofertas incríveis para você para começar 2018, tanto na linha zero quilômetro, com preços, promoções, taxas e condições especiais, quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Honda Gabivel que eu trago o primeiro destaque no Carro Bem 10. Olha só esta super oferta. Eu tenho para você, aqui nos seminovos da Honda Gabivel, esta Chevrolet Captiva, modelo esporte. Esta é uma AWD V6, 2013 é o ano, por R$ 59.990. Apenas R$ 59.990. Agora, olha só esta Honda CR-V, modelo LX 2.0, câmbio automático. Esta é 2010, está maravilhosa. Bem calçada de pneus, por R$ 46.990. Apenas R$ 46.990. Agora, olha só que coisa linda esta Ford EcoSport. Esta é uma Freestyle 1.6, 2016 é o ano. Esta é câmbio automático, com apenas 30 mil quilômetros rodados. Só 30 mil quilômetros rodados, por R$ 65.990. Eu disse, apenas R$ 65.990. Então, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Honda Gabivel. Mais uma super oferta. Peugeot 308, este é um grife. Motor THP 1.6, é o mais top na categoria. O ano é 2015. Este vem com teto panorâmico, por R$ 57.490. Apenas R$ 57.490. Não dá para perder esta oportunidade. Você tem que mandar agora o WhatsApp que está na sua tela. E entrar em contato agora, neste momento, com a equipe de vendas da Honda Gabivel, loja de Joinville. Mais uma super oferta. Chevrolet Spin. Esta é uma 1.8, câmbio automático, modelo LTZ. O ano dela é 2013, por R$ 41.990. Eu disse, só R$ 41.990. Agora, olha só esta Figa de Estrada. Para você que precisa de um utilitário. Figa de Estrada Adventure. Esta é uma 2013. Motor 1.8, é uma cabine estendida por R$ 35.490. Só R$ 35.490. E aqui na Honda Gabivel, nos seminovos da Honda Gabivel, o seu seminovo na troca, recebe a melhor avaliação no mercado. Faça um teste. Vem para cá, vem para a Honda Gabivel. Converse com a equipe de vendas da Honda Gabivel. Mais uma super oferta. Passat 2.0. Este é um TSI. O único dono. O ano é 2012. Está bem calçado de pneus. Quer ir para a sua garagem por R$ 59.900. Apenas R$ 59.900. Agora, para fechar o pacote de ofertas da Honda Gabivel. Nós preparamos para você este Figa de Palio 1.0. Este é um Atrativ 2013. Único dono. Ele é completo. Com ar, direção, vidros e travas elétricas. Apenas R$ 19.000. Quilômetros rodados. Está bem calçado de pneus. Está uma boneca. Por R$ 27.800. Apenas R$ 27.800. Então, não dá para perder. Você quer fazer um grande negócio? Quer trocar de carro? Quer comprar uma moto? Ou quem sabe um caminhão? Então, fica aqui. Fica comigo. Porque até as 9 horas da manhã, eu estou aqui na RIC TV Record. Com o programa Carro Bendez e as melhores ofertas das melhores lojas preparadas para você.